Banca TACAC! Alô, Marcão! Banca TACAC, ó, o sorteio acontece domingo do Vida Cap, viu, gente? Pra você aí concorrer a tantos prêmios, você tem que ir na Banca TACAC. Vai na Banca TACAC, amanhã, sábado vai estar aberto, você vai comprar sua cartela e vai estar concorrendo aí a muitos prêmios. Lembrando que na Banca TACAC tem o Vida Cap, tem ilumina de prêmios também, tudo à disposição ali na Banca TACAC. A gente fala Banca TACAC que é pé quente, não é verdade? O que tem de ganhadores? Tem as imagens da Banca TACAC enquanto eu falo o endereço? Olha só, Banca TACAC fica na Rua do Rosário 2675. Rua do Rosário 2675. Como é que eu faço pra comprar a minha cartela? Você pode comprar pelo WhatsApp também, 98442-2568. 98442-2568. Banca TACAC no Facebook, Banca TACAC no Instagram. Tá aqui, ó, só você escrever, você vai ter acesso nas redes sociais, tá bom? Vou repetir o endereço, Rua do Rosário 2675, na Paulista, ali na Praça TACAC. Neto, dá pra comprar também pelo aplicativo? Dá, tá aqui o aplicativo, ó. PicPay. Você encostou seu celular agora com a câmera, já vai na hora entrar ali na página pra você comprar a sua cartela, tá bom? Qual outra maneira? Isso é pelo WhatsApp, você vai conversar com o Marcão e vai passar um Pix rapidinho e você vai comprar a sua cartela. Lembrando, ó, teve ganhador de sumaré semana passada, hein? De sumaré ganhou, porque Banca TACAC é pé quente. Cadê a fachada que o Marcão mandou pra nós? Deixa eu ver. Ô, Marcão! Tá chique, hein, meu amigo? Olha que bonito que ficou. Banca TACAC, aqui você tem sorte. Ficou legal, hein? Ficou muito legal. Parabéns, Marcão. Parabéns aí. Bom gosto. É, merece. Banca TACAC é tradicional, Banca TACAC, com essa nova fachada, ficou lindo demais. Compre as suas cartelas na Banca TACAC. Lá você tem a possibilidade de ganhar, viu, gente? Rua do Rosário 2675, na Paulista. Vou passar o WhatsApp, você manda agora o WhatsApp. Eu quero uma cartela. Pode mandar agora o WhatsApp. O Marcão vai separar pra você. 9-8442-2568. Banca TACAC. Aqui você tem sorte.